Música Olá rapaziada beleza? Beleza, vamos ver quem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Minecraft, o filme E bom galera, estamos aqui no nosso episódio número 89, cara Cada vez mais perto do nosso episódio número 100, cara Bom, vocês querem no episódio número 100 algum especial, alguma live stream Especial de uma hora, não sei Deixe nos comentários se você prefere um especial de uma hora ou uma live stream, galera Que vai ser de mais de uma hora também, né Mas a live stream é mais tranquilo de se fazer porque... É, não tem quem enderizar uma hora de vídeo, opar uma hora de vídeo, né Bom galera, se você curte Minecraft ou filme, por favor não esquece de deixar aquele likezão maroto aí embaixo Porque me ajuda pra caramba, beleza Então se você esquece, galera, já deixa agora aquele tapão no gostei aí que é nóis, beleza? Bom galerinha, o que a gente vai fazer hoje? No último episódio a gente começou a fazer algumas Pandoras Box, beleza? É, pra quem não sabe Pandora Box é um negócio meio que vai destruir um pouquinho a base dos caras, né? Bom, o que eu quero fazer hoje, galera? Eu quero fazer algumas coisas que vão me dar superpoderes Aí você me fala, Wolf, superpoderes? Sim, cara, alguns superpoderes Bom, como vocês podem ver aqui, eu tô aqui com alguma coisa aberta, né? Nossa, aquele tube ali, eu li outra coisa Tipo assim, eu li aquele ré e aquele tube, eu entendi outra coisa Eu até li de novo, tá ligado? Mas beleza, né? Bom, quem que é isso daqui, galera? É o Treathers Guggles Isso daqui ele vai me dar o quê? Ele vai me dar zoom no Witz Z E vai me dar... Beleza, não vai dar nada Veste ele vai me dar swing Swing e proteção 10%, né? Que é bom Asas aqui ele vai poder voar, provavelmente Ou pular, é, pular A bota Eu vou poder... Right Step Provavelmente eu vou poder pular mais alto E isso daqui, galera Eu vou poder minerar mais rápido E isso daqui vai me dar mais inventário, galera Sim Então eu vou ter duas Hot Bars de... Duas Hot Bars, tá ligado? A Hot Bar, pra quem não sabe, é isso daqui, ó É esse número... Esses números daqui, ó Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? Bom, como que faz esses poderes novos aí, galera? Bom, você vai precisar de couro Bastante couro, né? Bastante couro Então vamos pegar aqui alguns couro, né? Sorte nossa que temos algumas vaquias aqui Vaquinhas, vaquinhas, vaquinhas E não me deu nenhum couro essa vaca Filha do mamãe Não me deu nenhum couro Por que que você não me deu nenhum couro? Eu posso saber, filha Eu posso saber por que que você não me deu nenhum couro Opa, você me deu um couro Aí sim Aí sim Opa Já me deu mais um aqui Beleza Vamos matar aqui a vaquinha Mata Mata Beleza Tem mais vaca que tem Começou a chover Que droga Odeio chuva no Minecraft Tá Já temos 7 couros aqui, galera Vamos pegar mais aqui Beleza Ixi, quase caí Achei que ia cair agora Bom O que eu quero fazer também, galera A partir dos próximos episódios Eu quero ir atrás da minha Infminer Infminer Pra quem não sabe Aquele machado do Tinker's Mod, galera Que, mano É a coisa mais OP do mundo Aquele negócio Juro É a coisa mais OP que existe Aqui nesse modpack, velho É muito forte, galera Sério Muito forte Muito forte Sai, creeper, seu maldito Muito forte Mano Ela dá, tipo assim Muito dano Ela mata em um hit, velho Ela mata em um hit, tá ligado Caraca É muito forte Sério Deixa eu matar aqui Galera A gente vai precisar de um novo aliado Provavelmente, né Já que a Miss realmente Parou de gravar Minecraft o filme Vamos precisar de um novo aliado A partir de agora Então, né, velho E eu não sei Se vocês tem alguma sugestão De quem pode ser Esse aliado Porque, mano Eu não faço ideia De quem que pode ser Se vocês tiverem alguma sugestão De algum youtuber Youtuber aí Que possa ser O Durel Entrar agora na guerra Tipo assim No episódio 90 já Tá ligado Tem gente como O Pig, por exemplo Tá no episódio Mais de 100 já Que eu vi na minha box Do YouTube Não, eu não estou vendo Os vídeos do Pig Eu sei porque Eu sou inscrito No canal do Pig E eu vejo lá Ah, aquele Ah, postou hoje Minecraft o filme No episódio 100 e pouco Tá ligado Então é por isso Que eu vi esse aí Tá, galera Eu não vejo Os vídeos de ninguém Da outra equipe Podem ficar tranquilos Numa mila Tá bom Bom Já pegamos 15 15 cores daqui E eu acho que esse negócio Se coloca aqui, ó Ó, aqui coloca o belt E coloca a mãozinha Provavelmente, né Provavelmente Eu vou precisar do que? Que ele é alumínio? O que que é isso? É alumínio Alumínio Eu acho que eu nem tenho alumínio Deixa eu supor que tem alumínio aqui Porque eu não tenho alumínio Eu não tenho alumínio, cara Eu não tenho alumínio Eu não tenho alumínio Eu não tenho alumínio, pô Eu não tenho alumínio Vamos lá Caraca, que longe que tá aquele negócio Deixa eu jogar uma parola do M Pra ser mais rápido Vai Vamos jogar uma parola do M Que é mais rápido Vamos entrar Não, calma Não tem alumínio Alumínio, 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 alumínio É, não Não É Não temos alumínio, cara Não temos alumínio Beleza Tem carne aqui? Não, não tem Beleza, então Ai, mas por que que o idiota do Poker Coloca o portal no chão, velho? Mano, eu vou matar o Poker, juro Mano, eu vou matar o Poker, juro, velho Caraca Por que que o idiota coloca o portal no chão, velho? Ele sabe que vai coisar, velho Que vai bugar Eu não vou nem falar nada pro Poker Beleza, então, né Bom, vamos vir aqui Vou colocar essa carninha pra queimar aqui Que eu tô sem comida também Beleza Bom, vamos fazer aqui primeiramente a mãozinha aqui, né Que ela faz assim, ó Aqui, aqui, aqui Assim Opa E aí, mãozinha? Susta que nem moça? Beleza Agora é isso daqui Eu preciso de alumínio, velho Onde que eu vou arranjar alumínio, velho? Onde que eu vou arranjar alumínio agora, cara? Onde que eu vou arranjar alumínio? O que que é isso? Cooper Tim Cooper Caraca, meu Onde que eu vou arranjar alumínio agora, velho? Meu Deus Tá Deixa eu ir lá, então Lá fora Tá carregada essa MF aqui? Tá, sim Vou carregar um pouquinho Pra que eu possa voar um pouco, pelo menos Tá ligado isso daqui? Por que não tá ligado? Por que não tá ligado isso daqui? Eu posso saber Tá, mas vai dar de carregar quase inteira ela Então dá pra utilizar bastante, né Vai, carrega, 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 carrega Carrega, maldito Carrega logo Carrega, 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 carrega Carregou Beleza Falou, galera Um abraço Deixa eu comer uma maçã aqui, velho Tá bem duro Ah, galera Aí eu comecei a minha casa Eu comecei a fazer a minha nova casa, ó Como vocês podem ver ali na frente, ó Eu fiz uma casa bem grande dessa vez Pra, mano, não ter problema de nada, tá ligado? De nada de separação, nada Já fiz alguns baúzinhos também Com os minérios que sobraram, né? Deixa eu ver onde que eu vou entrar na minha casa, tá ligado? Aqui, ó Bom, coloquei alguns baúzinhos já Já fiz o terreno, né? Então ela vai ficar bem bonitinha, galera Eu vou fazer ela de obsidia mesmo E depois eu vou colocando coisa pra proteger ela, né? Bom, deixa eu tirar o peitoral aqui E voar aqui Que eu vou ver se o Pock Ou o caso tem alumínio, né? E é ali que o Pock tá ficando Ih, eu não consigo jogar pela dama com esse negócio? Não, consigo sim, consigo sim É que deu uma lagazunha Tá, deixa eu ver esses baús dessa carry aqui Se tem alguma coisa de alumínio Ahn... Tinhor... É Tinhor, diamante, é Não temos nada, cara Não temos nada, é Ok, né? Já que não temos nada, fazer o quê? Mano, e aonde que o Pock deixou aquele portal dele, velho? Mano, pelo amor de Deus Que coisa burra que ele fez Tá, beleza Bom, vamos voltar pra nossa base Já que a gente não tem alumínio, cara Eu queria um alumínio, pô Eu só queria um alumínio, pô Eu já queria um alumínio Nunca pedi nada, cara Só um alumínio Era só um alumíniozinho Eu nunca pedi nada pra vocês Aqui, ó Aqui, onde o idiota deixou Vou desfazer também Ahn... Ahn... Tá Deixa eu ver se eu consigo fazer algum outro Que não precise de alumínio Esse daqui precisa Esse daqui não precisa Ahn... Esse precisa Esse precisa Ou as asinhas também não precisam A asinha só precisa de bronze E de ouro Isso daqui é bronze? Isso daqui é culpa Como que se faz bronze mesmo? Não lembro como que faz bronze Caraca, eu tô bem, né? Eu tô lembrando legal Eu tô lembrando legal dos negócios Bonito, então Galera Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou procurar bronze E alumínio E quando eu voltar Eu achar Eu volto, beleza? Provavelmente eu vou lá No meu baú secreto de minério Que eu tenho um baú, galera Que eu não vou falar pra vocês Aonde que tá Porque vocês vão falar Pro pessoal do outro time Então Eu vou lá no meu baú Secreto de minério E quando eu chegar Quando eu pegar As minhas coisinhas Que eu preciso Eu volto Bonito? Então eu já volto Bem galera, mano Eu andei pra caramba Pra encontrar O meu baúzinho Porque ele é Muito longe Muito longe, velho Ele fica perto Da nossa última base Lá que era em Dois mil e pouco Nossa, é muito longe Sério, é muito longe Ele é em menos Dois mil e quinhentos Se eu não me engano Mais ou menos Mas beleza, né? Não vou falar onde fica Senão vai vir uns Malditinhos aí E vamos contar Pro pessoal, né? Bom, deixa eu jogar Minha perla do Enderman Ali Bom, o que eu tava falando A gente precisa De um novo integrante Então pro nosso grupo Galera Porque tá bem complicado Velho De, tipo Tá ligado, mano? Vai ser muito complicado Velho Vai ser muito complicado Tá Deixa eu fazer aqui Um baú Um baú Coloca aqui Coloca aqui E coloca a cor aqui Cor aqui Fizemos Fizemos Oh my god O que eu posso jogar fora? Joga isso daqui fora E a gente coloca Aqui Como que eu ativo? Vamos ver Olha lá, olha lá Temos um novo inventário Galera Oh Oh godness Oh godness Então a gente pode deixar Várias coisinhas aqui Nesse novo inventário Galera Como, tipo Ah, deixar Portal Gun Por exemplo A máquina Isso daqui Isso daqui Isso daqui Então na guerra Vai ser muito Útil Galera, ó Eu posso Voltar pro meu Primeiro inventário Aqui Caraca Boa Eu só não sei Como que é ativar Essa mãozinha Tá ligado, ó Quero colocar aqui Será que eu já fico Com o Haste Ou não? Deixa eu pegar Minha picareta Minha picareta Aqui Será que eu tô com o Haste? É, eu tô quebrando É, eu tô quebrando Muito rápido Bora te tirar É que não dá pra saber, né Velho Essa picareta é muito boa, mano Ela é muito boa, velho Não dá pra saber daí Caraca, mano Beleza Bom Vamos fazer as asinhas As asinhas vai ser mais complicado Eu não vou ter como fazer Eu vou fazer isso daqui também Eu preciso de Lã Será que é só com essas lãs Que dá pra fazer? Não Com qualquer lã Com qualquer lã Beleza Bom Deixa eu mudar pro primeiro aqui Beleza Cadê as ovelhinhas Que estavam aqui Bom Como eu tava falando, galera Também Qual youtuber a gente pode colocar Aqui no nosso time, velho Porque a gente vai precisar De um novo youtuber aqui, mano Não dá não, mano Não dá, velho A gente vai precisar Porque Cinco contra três, velho Ou o espião se revela Tá ligado Quem que é Ou a gente tá ferrado, velho Na guerra Porque, mano Eles já são cinco O pig já vale por uns dois Porque o pig sabe muito Dos modpacks O resente também sabe Pra caramba dos mods Então, velho Ferrou, tá ligado Ferrou pra gente Mas tudo bem, né Tudo bem Deixa eu comer aqui Isso daqui E vamos fazer as asinhas As... Não, as asinhas não Fazer isso daqui, ó Põe aqui no meio Põe aqui Ixi, vou precisar de mais Coro Vou precisar de mais Coro Eita Eita, cadê vaquinhas Ali vaquinhas Ali vaquinhas Mano Mata Mata Mano, me dá coro Me dá coro Só as vaquinhas Aí, beleza Já me deu coro O suficiente Agora você está falando Au, você está gastando Muito em Nerpela Cara, é só ir no fim Lá E pegar mais Lá tem Pérola do Enigma Infinita, velho Lá é infinita Então é muito fácil De pegar, cara Então, beleza Aqui assim Aqui no meio E aqui assim Beleza O que a gente conseguiu fazer Eu nem sei o que a gente fez Mas estamos fazendo Isso aqui vai aonde? Vai aqui? Vai aonde? Eu não sei onde vai isso daqui, não Eu não sei onde vai isso daqui, não Eu não sei onde vai isso daqui, não, cara Eita Não sei, mas beleza Pelo menos a gente conseguiu um negócio de minerar mais rápido E também conseguimos o nosso segundo inventário Então, galera Outro coisa que eu queria pedir pra vocês Pra deixar aí nos comentários Quem que a gente pode chamar Pra ser o nosso novo integrante aqui do grupo Beleza? Porque vamos precisar Então, mano Deixa sugestões aí nos comentários Beleza? Mas, bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo de Minecraft Firm por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixa aqui o like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Vamos ter mais dois vídeos no canal O vídeo vai ser três e meia E é outro às sete Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fuhu